Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva! Mais de 10 mil pessoas se reuniram na procissão de São Benedito na tarde deste domingo. A caminhada em homenagem ao padroeiro dos pobres faz parte da tradição de Cuiabá e é considerada uma das comemorações religiosas mais antigas e esperadas da cidade, com 300 anos de história. Dona Rosalina Maria relembra o tempo que a festa de São Benedito era realizada na casa de Dona Bem Bem, com muita fartura e alegria. Ah, era uma festa maravilhosa! Muita gente comia e bebia à vontade, dançava! Pá, 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 pá. Além de muita animação, a festa do santo é marcada por muita fé e devoção, onde os fiéis aproveitam para agradecer o santo, fazer pedidos e até pagar promessas, como por exemplo a dona Rosana Patrícia, que esteve mais de três meses com o filho internado na UTI. O Raul é uma criança que nasceu prematura, de 1,380 kg, ficou 60 dias na UTI e São Benedito deu a graça. Hoje ele está com nove anos. A dona Rosa Henrique é uma devota ao santo e ela aproveitou a procissão para pedir proteção em uma cirurgia que ela irá fazer. Vou fazer cirurgia de catarata e eu tenho medo, eu quero que ele tire esse medo. O que significa o evento de São Benedito para a senhora? Ah, é muita emoção, é muita fé. Já a pequena Laiane fez um pedido em prol da vizinha. Eu fiz, é, que a minha vizinha anda. O que ela tem? Ela é cadeirante. Aí você fez um pedido para ela. A procissão saiu da paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e percorreu um trecho da avenida do CPA, onde milhares de fiéis acompanham o altar de São Benedito, marcando o encerramento da tradicional festa na capital matogrossense. E para a rainha da festa, a dona Maria de Lourdes, essa religiosidade vem de gerações. É o momento mais emocionante da minha vida. Eu fiquei sabendo que a senhora já tem uma tradição de famílias antecessores que foram antes. Sim, minha mãe já foi rainha, minha avó em Poconé era muito devota. E olha, é muito bonito você ver essa massa de gente rezando e louvando o São Benedito. Vamos rezar, vamos pedir a Deus que proteja todos esses devotos com muitas bênçãos. O filho da festa, o Senhor Paulo, fala sobre a honra de participar da celebração. É uma honra muito grande, uma satisfação ver a fé do povo cuiabano em São Benedito. Viva São Benedito, viva Cuiabá, o santo festeiro da nossa cidade. E todos os valores arrecadados nas barracas da festa serão destinados a instituições filantrópicas. A barraca do sítio São José de Anchieta, por exemplo, irá destinar os fundos para a associação Resgatando Cidadania. É um momento de confraternização, de viver a fé, de viver o compromisso e ao mesmo tempo. É um período em que as famílias se reúnem para viver a memória dos seus antepassados. Porque a festa São Benedito é povão, entendeu? Então, todo ano a comunidade cuiabana se reúne para prestar essa homenagem a esse grande homem que para nós é santo. Não que ele é maior do que Deus, mas que ele é um ser diferente, não. Mas ele é um ser que é presente em cada um de nós. E essa barraca aqui é para ajudar uma comunidade terapêutica que fica no interior do livramento. Onde tem pais, mães de famílias, jovens que estão se recuperando do álcool e da droga. O padre Pedro conta a importância da celebração para os fiéis. É uma renovação da sua vivência de fé, no espírito de poder dar respostas à sua vida concreta no dia a dia. Numa perspectiva também de crescer na sua vida como cristão, ao exemplo de São Benedito. E também para poder celebrar a alegria da festa pela história de caminhada que nós já temos. A procissão foi encerrada com uma missa solene, além da feira gastronômica com comidas típicas, um show de fogos de artifícios e apresentações musicais. Amém. 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 Amém.